E aí rapaziada, tudo beleza? Eu vou estar postando a música do grupo Referências O nome dessa música é Meu Nome é Favela O nome dela é em Ré Maior, vamos lá Eu sempre fui assim mesmo Fimismo total e pureza no coração Eu sempre fui assim mesmo Parceiro fiel que não deixa na mão De você ir a geral e ir a qualquer lugar Você não pode me ver Tomando cerveja e calçando cinelo no bar Não dá pra evitar bate-papo informal Quando sai pra comprar um pão Falar de futebol e ver que tá rolando de novo na televisão Subo o gozongato com muito orgulho Mostro o meu sorriso Sou clima de subúrbio Eu gosto de fritado jogar futebol no domingo de sol Fazer churrasquinho com a linha esticada no poste Passando o serol Canta a paz de doato No novo no asfalto Sem discriminação Meu nome é Favela É do povo, é do grito, é a minha raiz Becos e vielas Eu encanto, encanto, uma história feliz De humildade, de verdadeira Gente simples, de primeira Foi assim mesmo, foi assim mesmo, foi assim mesmo, foi assim mesmo, parceiro fiel que não deixa na mão É o projeto de ser, ia geral e ir a qualquer lugar Tô tomando mal de viver, tomando cerveja, calchando chinelo no bar Não dá pra evitar bate-papo formal quando sai pra comprar um pão Falar de futebol e ver que tá rolando de novo na televisão Subo banonato, com muito orgulho, mostro meu sorriso, não sou prima de subúrguo Eu gosto de fritado e jogar futebol no domingo de sol Fazer churrasquinho com a linha esticada no poste, passando o serol Canto a parte do alto, no morro, no asfalto, sem discriminação Meu nome é favela, sou do gueto a minha Raiz, becos e vielas Eu encanto, encanto, uma história feliz De humildade, verdadeira Gente simples, de primeira Salve